Olá pessoal, Rodoviária Os Microns da Dragão e o outro da Maraponga Vamos ver como é que está a movimentação neste momento Parece que está bem movimentado Bem movimentado Super Hiper Que bicheira Canabara Gontijo Princesa dos In... e ação princesa agora só São Benedito São Benedito Soares Olha o Soares aí São Benedito São Benedito São Benedito São Benedito São Benedito Santo N reflejo São Benedito Amcendo com o Matt Faz desembarque, aliás, aqui é a área de pessoal embarca para as plataformas. Aqui é a Guanabara, sempre tem carros da Guanabara. E Guanabara, como sempre, vai fazendo o dezembro, vai partindo, já fez o embarque, partindo. Guanabara 512, saiu da plataforma 14, aguardando alguma coisa. E aqui nós temos o 962, e era alguém que faltava embarcar. Agora vai. Partindo. E aqui também já vai se preparar para partir, já está indo. Partindo. Partindo. Tchau, tchau. E lá foi parar na plataforma 19 Plataforma 19 Fortaleza Natal A plataforma dele Essa aí Chegando um Guanabara Pra desembarque Vem chegando de Aracaju Via Patos Para aqui Show Princesa chegando Para embarque Lucas Santana Curte muito a princesa Aí Lucas Princesa E aí continuando Vendo os carros da princesa E mais um ali E um Guanabara Princesa Guanabara Guanabara Vem de Deu pra ver Precisa estacionando ali Show Só pra registrar gente Esse veio de Para Fortaleza Via BR-222 Saída às 7h30 De Gijoca De Jericoacoara Ok? E ali estão As princesas Estacionadas Dois Princesa Princesa Eu acho que já Terminou De Embarque Tá só aguardando Mais alguns passageiros Talvez Vem um Guanabara Já tem um Guanabara Aqui Estacionado Ele veio de São Luís Esse aí Vai pra Plataforma De embarque São Benedito Acho que é É isso aí Um abraço Para o meu amigo Sérgio Moreira Que tem um canal Lá de Urbanos Ele filma Cada situação Lá Tanto dentro Do carro Como Fora Nas ruas Estreitas Onde Ele roda Lá Olha o Princesa Aí Princesa Vai partindo O Guanabara Também Vai partindo Desde São Luís Via Teresina E o outro Princesa Vai partindo Também Ali Trata É uso Não deu pra ver O rastro Bem-vindo São Benedito Ali Ele fez Uma manobra Aí Vem de Itaissaba Via C040 São Benedito São Benedito Marabara Indo de Iguatú Via Quixadá Parou Com o pedestre Partiu Plataforma Olha lá Primeiro Primeiro não A A 11 Plataforma A 11 E os Guanabara Que desembarcaram Vão partindo Ali Tranquilo Mais movimentado Hoje Nem tanto Tranquilo Nem tão Tranquilo Estava tudo Fechado Há uns Mês Atrás Hoje está Aberto Ok Princesa Sagão E central Um Dois Um Dois Um 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 Saindo da rodoviária Vamos se vejo Valeu gente Um abraço Até o próximo vídeo Tchau